Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do PEN RESPOND, o PEN RESPOND completamente reformulado com um novo cenário sem mais em EA, porque aquele EA já tava ficando chato, ninguém mais gostava de fazer. Algumas pessoas aqui já são experientes no PEN RESPOND, outras não sabem como funciona. A gente faz uma pergunta, vocês respondem. Tá bom. Obrigado por explicar. O Napon você tá falando bastante, ele vai responder primeiro. Ele gosta de falar. Napon, sua pergunta é do Felipe de Breton, ele quer saber, pensando que a Jungle é a role que mais dita o ritmo de jogo, como você pretende mudar a cara e o estilo de jogar da PENGAME? Nossa, que profunda essa pergunta, hein? Gostei, mas vamos ver. Eu acredito que o estilo de jogo de uma equipe, acho que vem dos cinco jogadores, né? Começa assim, entra uma combinação entre o ALE, o DIU, o DIU, então acho que já vai mudar automaticamente. Mas do meu lado, eu acredito que dá pra acrescentar aí uma agressividade no early game, dá pra acrescentar um pouquinho de shotcalling talvez, acho que isso aí é o que eu mais posso trazer agora. Todos concordam, mano? Concordo, concordo. E o Márcio não concorda. Eu tô rindo porque não teve nenhum comentário, mas tudo bem. É clássico a The Carry, né? Só quero saber de jogar de aço agora. Dá umas frases, o Roberto Boaventura lhe pergunta, e você já sabe que você leu a pergunta. É, isso é muito difícil. Você agora é o jogador mais veterano da PEN, isso te dá uma responsabilidade maior? Ou se dá? É, digamos que é um pouco mais de pressão, parece que eu tô, tipo, colocando uma capa assim da PEN, sabe? Com sucesso com a bandeira do Brasil, mas é a bandeira da PEN. Então, é muita responsabilidade e eu acho que é bom eu ter, tipo, agrupar mais o pessoal, unir todo mundo mais, tipo, mostrar como é que é o clima aqui da PEN, como é que funciona o time, a organização. E, então sim, eu acho que é uma responsabilidade bem grande, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Muito bom. Especialmente agora, porque a PEN tá passando por algumas reformulações, né? Não sei se a gente já pode anunciar, não sei, porque tem novidades em breve. Mas, você tá gostando de jogar de aço? Nossa, muito legal. Isso é a melhor meta. Não preciso jogar de The Carry. É muito legal. Vocês acharam a melhor meta? Sim. Tô adorando. Eu gosto de ter. É, eu gosto de ter um rumo em qualquer lugar. É muito legal. É, tá melhor. Porque o time que for mais criativo vence, basicamente. Eu tava hateando muito no início, mas tá muito bom, né? Então, aí é, já que a gente tá falando de criatividade. O Antônio Reis quer saber se com esse novo meta os seus piques mais excêntricos passam a ser normais. Cara, de certa forma, sim. Dá pra eu botar um piquezinho meio especial, meio exótico em alguns jogos especiais, específicos. Mas eu acho que o meta no top não mudou tanto nesse novo meta. Foi a Arena que menos mudou. Porém, se a gente conseguir juntar um pouco de criatividade com todo mundo aqui, né? A gente pode aplicar um pique exótico por ali. Quem deve tá se divertindo muito, inclusive, são os coaches, né? Porque olha... É. Deve ser maravilhoso. Deve ser... Deve ser... Os fãs estão de bola solta. O Diogo tá adorando o desafio. Diogo. Em português ou em inglês? Não, em português. Álvaro Campos quer saber como é que você se sente tendo voltado para a sua casa, a PEN. É... Então... O primeiro dia foi muito esquisito, de entrar de novo nessa sala, de ver que tudo tava no mesmo lugar depois de dois anos e tipo, tinha muita emoção. Mas agora eu acho que a ficha não caiu ainda. Eu tô muito feliz de ficar aqui de novo nessa casa. Mas é estranho porque vai ter muitas coisas que vão acontecer no futuro. Claro que não vai ser igual a 2015, mas o projeto vai ficar bem bacana. Eu acho que todo mundo vai gostar. Porque aqui a galera tá curtindo demais. E a gente tá muito, muito empolgado sobre o futuro. Eu acho que de certa forma é até mais legal de fazer a jornada do zero, entre aspas, que vai ser toda a jornada do circuitão. Ao ser veloz, se tudo der certo, por favor façam dar certo. Vai dar, vai. Vai dar certo. Inclusive a gente já sabe quando começa o circuitão? Não. Acho que sabemos, mas não podemos divulgar. Não foi anunciado. Isso. A próxima pergunta é pra mim. Eu não sabia que eu tinha, mas a pergunta é de um nome fictício. Cami, eu sei que você não deve aguentar mais... Da Mirella Cabral. Eu sei que você não deve mais aguentar ouvir essa pergunta, mas existe alguma chance de você voltar a jogar um dia? Meu sonho é ver você e o team no mídia revezando. Acho que são estilos muito diferentes. Muito bom seu pensamento de Mirella Cabral. Tem chance de eu voltar a jogar algum dia? Com certeza. Nunca descartei voltar a jogar e também nunca me aposentei oficialmente. Acho que aposentar é uma palavra muito forte, inclusive. Mas a única certeza que eu tenho, que eu já falo pra vocês desde o início do ano, é que eu não vou jogar agora. Até o final do ano eu não tenho plano de jogar, mas tem no ano que vem. Só Deus sabe. E... Não, ainda nem breve. Breve, né? Vê. Suntembe. A pergunta para o team é da Giovanna Silva. E a Giovanna tá muito curiosa pra saber como tá sendo a preparação do time pro desafiante e como os novos jogadores estão se adaptando, na sua opinião. Acho que a preparação tá sendo normal, como qualquer outro time. Tipo, não tem nada demais, ainda mais agora no começo. A gente tá mais numa fase de adaptação, tanto de comunicação como Champion Pool. Então, o IELC tem uma Champion Pool diferente, dá pra gente utilizar isso bastante. E a comunicação também, acho que no começo tá um pouco conturbada, porque todo mundo fala bastante aqui. O IELC gosta de chamar Cal, Napon, Gild. Então, a gente tá mais que ajeitando as coisas, mas eu acho que... Isso era bem no começo, a gente já passou dessa época, então a gente tá evoluindo mais e treinando mais como time agora mesmo. Você concorda, veterano? Ah, sim. No começo é sempre assim em qualquer time, ainda mais quando você muda muitos jogadores. Tem muitas arestas assim pra você ir reparando, tem detalhezinhos em time, coisa de comunicação e tal, mas o bom disso é que vem muito conhecimento de outros times. Por exemplo, eles já jogaram na Red com muita gente que também tem experiência. O IELC vem da NTZ. Então, todo mundo agrega muita coisa, tem muita experiência e passa isso pro time. Então, a gente reúne nosso conhecimento, nós cinco. Então, a gente começa a construir uma base, assim, pra gente, pra criar a identidade do time. Arestas, muito bom. Gostou? É clássico, quer ser clássico. É clássico, quer ser clássico. Vai ter uma dinâmica diferente pra todo mundo, porque é online desafiante, né? Não tô nem nada, então... Isso é bem estranho. Pois é. É bem diferente mesmo. Antigamente, a gente jogava só online, era muito engraçado. Você chegou a pegar a época só online? Não, eu jogava a GoFORMO, né? É, eu joguei o GoFORLO, outros campeonatos pequenos, mas... Campeonato grande, offline, online quer dizer, eu nunca joguei. É só a semi e a final? Ah, sério? A semi é? Não, acho que a semi é final. A semi é final. Acho que é. É? A semi é final. Será que é no Rio? Deve ser. No Rio você perde? Não vi a cidade. Nossa, é verdade. Tem dois jogadores. Tem dois jogadores. E a pergunta para o time é, do Henrique Bonanno, e a pergunta é, já deu pra vocês sentirem o calor da torcida também? O Gil já deve estar acostumado, o Matos também. Pra mim já deu. Eu já senti bastante, principalmente em comentários de Twitter, de todas as coisas. Você vê que o pessoal é bem positivo, apoia pra caramba. Gostei. Cara, com certeza. Tipo assim, qualquer coisa que eu tweeto ou poste em qualquer lugar, já tem um fã assim, procurando, falando como é que estão os treinos e tal. Tá indo tudo bem, etc. Então, pô, dá pra sentir sim esse calor. Principalmente quando eu entrei na PEN, vieram muitos comentários, muita gente. Veio uma horda de pessoas, sei lá, apoiando e tal. Foi bem legal. O pessoal me acolheu muito bem, tanto a torcida quanto o time, e você realmente sente que você agora faz parte de uma família, né, de uma tradição que é a PEN, e é muito bom esse sentimento, assim, te inclui assim 100% nisso. E substituindo aquela pergunta que a gente tinha que fazer no final do PEN RESPOND, agora a gente vai ter uma pergunta que vai ter feita no final do PEN RESPOND também, porém é uma pergunta que não tem a ver com LOL. E a pergunta de hoje, seguindo dos nossos padrões PEN RESPOND de criatividade, é qual o filme favorito de cada um de vocês? Nossa. Justifique sua resposta. Senão dos Anéis, pra mim. Os três. Senão dos Anéis. Senhô dos Anéis. Senhô dos Anéis. Cara, eu sinceramente não tenho nenhum filme favorito, eu não gosto desse filme. Eu também não, nem vejo filme. Pô, você não gosta de assistir? Não, tipo, eu não faço questão. Eu assisto, sei lá, vou pro cinema, assisto filme, pô, legal, da hora, tchau, pô. Não tem nenhum favorito, tipo, nossa, assisto mesmo filme cinco vezes, não tem isso. Não tem nenhuma franquia, nenhuma série que você curta muito, assim. Não, eu só vejo anime. Eu gosto muito de anime. Então qual que é o seu anime favorito? Pô, velho, acho que é Mirai Mickey. Mirai Mickey é bom, é bom. Eu nunca tinha visto alguém falar que Mirai Mickey é o favorito. É, Mirai Mickey, mas é legal, é legal. O meu filme, assim, eu também não sou fã, não sai um filme, eu fico, caraca, preciso ver esse filme, não sei o quê. Mas acho que Star Wars, desde pequenininho eu vejo e tô acompanhando os novos também, eu gosto bastante. Gostou do Han Solo? Gostei, incrível. Você é fã do Darth Vader? Não, então eu não sou fã, nada disso. É um personagem legal, mas é isso aí. Eu não tenho nenhum filme favorito, assim. Mas acho que o único que eu já vi mais de uma vez é Interstellar. Gostei, bastante. Tem essa da Sandra Bullock? Oi? Oi? Como é o seu nome? O que? Tem essa da Sandra Bullock? Acho que não. Não sei. Não sei. Mas é parecido, não é? Tem ela? Ou eu tô com fã de esquerda? Não sei. Não sei. Não tem filme favorito, não. E não vem nenhuma na minha cabeça, tipo, putz. Série. Qual é o seu anime favorito, Tim? Não sou, tá? Não vejo anime. Nunca vi anime. Mas sei lá, velho. Acho que... Deixa eu lembrar um filme que eu vi quando eu era pequeno, bastante. Escola de Rock. Mano, eu vi esse filme umas 30 vezes, né? Muito bom. Muito bom esse filme, né? É. Então esse foi o Queen Respond. Não tem mais EA no final, mas a gente espera que vocês tenham gostado bastante. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio nesse mesmo formato. Como sempre, estamos abertos às suas críticas e sugestões sobre o cenário, sobre o áudio, sobre o que quer que seja. Espero que vocês tenham gostado e vocês também. Se tiver alguma reclamação, tamo aí. Tchau.